No próximo capítulo de Um Lugar ao Sol, Ravi vai deixar Túlio na beira da estrada, correndo o risco de ser roubado. Com todas as provas na mão, Túlio deixa Christian Renato chocado ao chamá-lo de Christian dos Santos. O resumo dessas e de outras cenas do próximo capítulo de Um Lugar ao Sol, eu te conto neste vídeo. Por favor, deixe seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Na sua opinião, quem está mais errado dos dois? Christian? Por estar usando uma identidade falsa e enganando a todos? Ou Túlio que está roubando a empresa de Santiago? De zero a dez, que nota você daria para a novela Um Lugar ao Sol? Deixe seu comentário que darei um coraçãozinho pra você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela de Lícia Manzo. Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021. Sem dúvida alguma de que Christian está enganando a todos, Túlio diz a Ruth que vai desmascarar Christian Renato. Bárbara diz a Nicole que ela traiu sua confiança. Breno decide voltar para o Rio para ajudar o pai, e Cecília pede carona a ele. Breno aconselha Cecília a conversar com Rebeca. Júlia jura a Felipe que parou de beber, e pede ajuda financeira para gravar seu CD. Ana Virgínia aconselha Felipe a não dar dinheiro para Júlia. Ravi e Túlio irão discutir dentro do carro no meio da estrada. Ravi ficou sabendo que Túlio e Ruth estiveram no abrigo procurando informações sobre ele e Christian. Começa uma discussão no veículo. O motorista para o carro e os dois descem. A confusão continua. Mas assim que Túlio dar as costas, Ravi aproveita a distração dele e parte com o carro, deixando o executivo no meio da estrada, correndo o risco de ser roubado por bandidos. Bárbara joga o celular de Christian Renato na piscina após descobrir bomba. Após minutos tentando uma condução para voltar para casa, Túlio consegue um carro para seguir viagem. Breno fotografa Cecília e rola um clima entre os dois. Tendo Genro como seu braço direito na Redentor, Santiago diz a Christian Renato que ficaria muito zangado se ele traísse sua confiança. Túlio deixa Christian Renato chocado ao chamá-lo de Christian dos Santos, sendo essa a última cena do capítulo. Por favor, deixe seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Quer saber de mais uma bomba de sua novela favorita? Então assista um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!